Muitos estudiosos chamam o livro de atos, não de atos dos apóstolos, mas atos do Espírito. Eu te convido a fazer uma leitura do livro de atos, na perspectiva do Espírito. E toda vez que você ouvir alguma coisa do Espírito Santo, você anota. Você vai ter um estudo profundo sobre quem é o Espírito Santo na vida do crente. Tem um pessoal de jaleco verde, conduzindo o culto, conduzindo as pessoas, recebendo, orientando. Eles são inferiores ou superiores a quem só está sentado? Não, eles estão fazendo o papel deles, é o chamado deles. Um que está sentado aqui, é líder de célula, nunca atendeu ali, mas é um líder de célula. Cada um tem que ter uma consciência de sua participação, de sua prioridade. As soluções tem que levar em consideração isso. Por que pastor? Porque tem gente que quando tem uma coisa na cabeça, na igreja, ele só pensa naquilo. Então, se a igreja não faz do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, pronto, a igreja não serve mais. Quando eles viram que o cara não tinha defeito, o que eles fizeram? Subornaram, fala que ele falou contra a lei de Moisés. Fala que ele não respeitou a lei do nosso povo. Fala isso. Subornaram, porque não achavam defeito no cara. A postura dele era íntegra. Ele devia ter os problemas dele. Ele tinha as lutas interiores dele, porque ele era humano. Ele é pecador. Mas ele conseguia vencer pelo poder do Espírito. Ele não se deixava seduzir. A ponto de praticar o mal. Que dentro de si gritava. Não pense você que Estevão não tinha paixões e lutas não. Ele tinha, ele ia, tinha. Foi para o céu, direto sem morrer. Imagina lá em Tiago capítulo 5. Que ele também estava sujeito às paixões que eu e você estamos. Mas ele as vencia no poder do Espírito.